E aí E aí Aprender sobre sobreviventes dá para você aprender sobre cada grupo de sobreviventes pessoal os personagens tem já começamos aqui terceiro vídeo já da série do State of the Kid não fazendo canal procurar trazer para vocês em conteúdo diferenciado conteúdo mais agora qualidade ainda não que os outros não tenham sido né aí vão trazer um jogo que a gente gosta muito de jogar também o jogo aí sobrevivência após apocalíptica de zumbi é eu gosto muito mais de jogo de sobreviver zumbi do que qualquer outro lógico não que aqueles outros jogos sobrevivência não gostem também gosto também principalmente é de cartar itens né mas vamos lá E aí E aí Vamos aceitar a missão né vamos aceitar mas eu vou ter que ver o que eu vou fazer né eu tenho que procurar comida Eu tenho que procurar com você tem nada aqui para me pegar aqui dentro normalmente tem culpa Opa Parece que nem para a festa aqui dentro bater um zumbi aqui pessoal É mesmo a amostra da peça aqui E aí Vamos ver se temos alguma coisa não tem nada As vezes você entra dentro do lojamento dos caras assim tem coisa né achei a peça pelo menos né Achei a peça achei Dá para basculhar ali ó 108 metros para procurar esse negócio de comida aí para eles Deve ser isso aí Com certeza Eu tenho que manter uma olhada para o play com Ixi não tem mais nada aí para não pegar aqui fora não Eu tô vendo a hora piscando O trailer também não cheguei peraí O divisor aquele carro lá vai fazer barulho em perto do núcleo a gente tá Peraí deixa eu ver Onde que é aqui Ah tá mais fora do núcleo lá vou dar a volta por fora então Olha o negócio de material aí cara Esse daqui ó Parar aqui para basculhar minhas coisas também Tô nem aí Parabéns Não tô no meu carro cara Cara chato Zumbi chato Vem aqui vai Isso não vai funcionar Parabéns Mordendo eu Tentei agarrar não garrou cara Tá Faz parte dos aventuras Normalmente você entra fazendo tem zumbi ó Tá Toma Opa Tem itens aqui Enquanto essas missões pessoal quando você tá fazendo missão Ou seja depois que você aceitou a missão você já pode também basculhar as áreas Opa Saco de vista adesiva Você não pode só ficar atrelado muito a missão que você não faz nada também no jogo Você precisa sair de suprimento no meio dessas missões aí que você pega pra fazer de De alguns aliados então você fica na É É É Você fica na verdade fica vulnerável porque você vai ter que ajudar e também você vai Tá riscando sua vida pra pegar então você tem que também procurar suprimentos pra sua comunidade né Deixando da pegar outro saco agora Cachimbo Saco de peça de carro Vou voltar aqui e pegar o carro Vou levar pra fora lá as coisas desse saco aqui Cadê meu carro E daí eu vou pegar E vou pegar o outro saco ali Ah lanterna tem que tacar lanterna acesa porque não chargonada lá dentro Aqui é escuro pessoal no jogo vou tá dando uma clareadinha pra vocês mas é bem escuro o jogo quando você tá no Você tá no Na área escura né Aqui acho que eu vou colocar combustível já vou cara não vou deixar o carro meu sem combustível não Uma coisa que também pode matar você no jogo é você ficar sem combustível Às vezes você não tem carro perto você não tem mais o que negócio Às vezes você tem a opção de chamar um carro né Ah ganhei cardíaca já mais uma por isso que é bom correr Vou pegar esse saco aqui também Missão cumprida de materiais agora já não vai ficar aparecendo aqueles manguas de materiais na tela Não tem mais nada de materiais tem isso Não tem mais nada Aqui é um posto avançado também mas esse posto não compensa pegar Né Tem que ser um posto compensa Pra cá isso aqui também Agora vamos lá pra missão principal Voltar aqui Tem que ver que é bem ali cara Chato que lugar pra chegar é meu Para o carro mais perto ali pra você tiver aqueles Opa tem que ir no carro já vi Ixi tem um zumbi de monte também pra ajudar a gente Parabéns 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 Vem vem Não deu não deu pra pegar Eu não posso atingir meu sangue Não 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 esqueça de deixar no like pessoal Inscrever no canal Estamos aí Patrick Novo M com vocês Canal PGS Novo M com vocês Tanto no PGS Novo M com vocês é só tem a zumbi aqui dentro nevi cara meu deus e aí e aí o que foi meu amigo a deal por isso aí vou vasculhar o resto agora vou estar lá com saco na missão acabar essa missão e não dá para pegar mais pegar mais nada também cara eu tenho um saco ali para mim de missão e comida mas não dá para pegar tem espaço no carro lá se você soltar alguma coisa que não interessa muito para levar o saco né pegamos inteligência basculhando também pessoal você ganha inteligência viu tudo que você fizer basculhando se você chegar furtivamente você ganha também inteligência aqui tem um item que não dava pegar aqui acho que é para sair para fora né é para fora não tem mais nada fora é não tem mais nada é isso em cima tem alguma coisa não tem nada os bichos azeite em coisas também não é sempre não viu o que dá para soltar do carro para antigamente é para soltar o carro para soltar alguma coisa quando tem posto avançado aqui perto né cara também não tem muito que soltar só tem a marrita a marrita vou pegar a marrita vou pôr aqui para mim e fazer isso a troca o saco lá aí dá para não pegar que outro saco lá inteligente também no jogo você não está lascado em cá peguei do saco que é para mim também saco agora é o saco a tua saco de aveia também eu tenho dois sacos de comida não vou levar para mim acho que é um posto avançado se você tem que você limpou o posto você pode estar pegando ou se uma sala de comida se você quiser pegar comida eu peguei munição lá agora e posso pegar comida ou posso pegar combustível eu fico mais combustível ainda comida posso procurar né então se você tiver mais espaço você pega o de comida no combustível em munição tá vendo ó temos ali saco de saco de comida para nós ali também ó pegamos saco de arroz que é melhor eu vou voltar lá para entregar o saco para eles lá para a gente fazer aqui uma uma comunidade feliz né para eles também para a gente e também para a gente ter uma amizade para a gente quando a gente precisar eles podem ajudar a gente eu sei que era da pesta no chão ali cara parecia né mas não é não vamos aqui no terceiro vídeo já pessoal o terceiro vídeo já do state of decay meu nome é patrick trazendo para vocês um vídeo diferente hoje o diferente jogo bem legal para carlinhos de jogo um dos melhores jogos de zumbi para mim subida o melhor para mim no meu quesito eu não vou falar eu não vou comparar quando de lá se eu fio vocês eu tenho que dar o de lá se eu fizer o outro quesito eu não vou estar entrando nessas discussão aí mas para mim é o melhor esse ponto né aí vem aí se quiser o pessoal quiser que você tem um mundo aberto você pode fazer o que você quiser graça e o fio ele tem uma missão linear cara essa é a realidade pessoal fica aqui no comparar mas não tem comparação eu acho que é uma uma discussão besta está discutindo isso né são dois grandes jogos porém o de lá se o fio ele tem uma visão como de esboa de esboa de esboa de um pouco melhor que o de lá se o fio para mim mas né é cada um não tem uma visão dele de jogo né é o que você faz amizade pessoal com encarve você pode tá negociando trocando comida você pode tá pegando peça é a amostra da peste até o doce esse aqui é meu inventário eu posso vender itens tá vendo ó eu acho que vou vender barretas não vou vender nada não vou vender nada lá em cima você pode comprar tá vendo ó aqui eu não vou comprar comida que eu acabei de dar para eles né então tá aqui ó tem você pode comprar lancha para comprar bomba de latinha tá vendo 75 influência lá em cima sua influência da venda tem 1145 influência a tem lá também não tá aparecendo inventário só 1145 influência também tem aqui você pode comprar energética festa para comprar bomba de cano que é boa para destruir o núcleo pestilento a porta comprando também de de cura tá vendo garrafa aqui no dia não não analgésico você vem aqui aqui não tem mais nada que tenha só tem isso mesmo ele tem só isso tem isso aí tá vendo a fronteira é habitada por vários encravos pequenos e sobreviventes se você ajudar as pessoas elas podem se tornar suas aliadas parceiras de negócios recrutas se ignorar os traídos eles podem ficar hostis e pregócios se você não se você não ajudar eles chega um momento que eles vão né ficar hostil e agora que ficar hostil você eles vão começar a impedir você fazer comércio fazer ali as alianças vão pedir negócio de materiais recursos materiais começar atrapalhar mesmo a sua situação mas você vai ter que vir e despachar né não vai ter como fazer né cara não tem muita opção nesse quesito daí porque ficou hostis play cards parted a planta 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 e eliminar só ali de rosto ou se não eliminar o que eu inteiro né aí fica a critério seu aí vai ver que você vai fazer né qualquer melhor opção eu tô cheio de coisa nem sei cara é alguma forma vai nova missão oração da doença certeza que a gente vai ter que matar o núcleo pesquilento né cara aqui tem um beleza ali chato de galocha ai que vem ai vai acabar com o carro sai 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 você ganha influência quando você destrói pessoal esses zumbis berrador e selvagem é esses que explode em que eu não lembro o nome dele agora o screamer é o berrador o outro eu não lembro o nome cara eu não lembro o nome agora do gordão lá que explode ele parei errado aí parei errado mas vamos lá você ganha influência na comunidade só quando você traz itens e também pode também estar liberando para você ser líder você vai ter que chegar um momento você vai ter que escolher o líder né na humanidade colocar aqui a amostra cachimbo marreta não vou usar agora bala de 12 não tem arma de 12 esse lanche também vai para lá dormir ó falando que tem que preciso dormir ali na barrinha pessoal tanto do lado da barra de energia como da outra barra ela vai informar se você tá cansado você tá com sono se você se você tá ferido né ali às vezes parece uma uma minha ele está ferido quando é que aparece que o domingo está ferido você está com o uso quebrado alguma coisa alguma fratura aí você vai na enfermaria se você tiver o item você pode estar recuperando a fratura se você tiver infectado você pode fazer o item de infecção você pode também segurar vou falar nisso preciso ver se aquele cara foi curado ou se eu preciso curar ele ainda mas não tem item não tem item para cura fazer cura ainda tiveram 5 amostra de festa é preciso meu deus ainda esse cara dele tá ainda o negócio da peça e serviço na roupa certeza é perigosa ele vira em geral um disco cara aí a nossa ele que eu vou achar mostra da peça isso tudo o pessoal que ameaça a área opcional convite sideny para combater o núcleo pestilento junto com você é opcional negocie com arco para obter explosivos opcional crie seus próprios explosivos na sua oficina não vai dar né se eu conseguir criar mina remota aí compensa eu vou lá matar sozinho não precisa ninguém porque uma maioria das vezes o personagem tá junto com você ele atrapalha né eu atrapalha chega que tem que levar lá aluno toma isso aí cara vai tomar isso aí agora eu preciso fazer o que deixa eu ver aqui que eu tenho aqui para mim matar o núcleo pestilento se eu compenso eu ir lá mesmo ou não tem uma bomba de cano só é uma bomba de cano isso é cedo né se eu fosse eu ver não tem como uma bomba de cano uma bomba de cano um aí brincou né cara é uma bomba de cano e não tem 12 só de 12 não tem 12 eu ver a máquina empata bala de 45 só eu consigo mais forte é mais fortão é duro em cara o alasco eu não sei não é só duas e nunca o pestilento em tem coisa sem nada deixa eu ver peraí eu falar do que eu tenho aqui que eu tenho que ter medo levar mais essas 8 e não sei não vamos ver como a gente vai fazer foi bomba de cano não tá bom de cano é aquela história da cara da coragem né meu o boneca arca coragem é triste se usar o negócio da coragem é os matando o pestilento né cara quem que é é a cidade né cadê a cidade a cidade a esquerdo outro negócio o coração da doença base que é isso aí eu tô falando lá a oficina e aí eu tenho bomba de bomba da latinha bomba de batinha fecha e eu criei aqui uma bomba de latinha e aqui já tem que virar a volta pessoal ali tá vendo ó tá falando zumbi dreno resistência pode ser bem um do que o pestilento é foda ferrou hein aí ferrou eu ver quanto que eu tô de novo de 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 novo pestilento entregas e suprimentos eu vejo suprimentos ó pega suprimento tem grátis armas de corpo a corpo definitivo armas de longo alcance suprimentos eu posso escolher tá vendo qual que eu quero aí ele vai lançar um suprimento então pessoal vou ver agora aqui quem é a cidney não é do nosso grupo com certeza isso primeiro caiu lá perto do berrador a noite e dar e revir a volta o que é cidney não está do nosso grupo cidney na idéia do grupo lado aquele que a gente acabou de fazer amizade e não tem que o pito é o dor se morrer o cara que a gente já perde o o encrave aqui de ajuda em tem essa também eu vou ver tem um bom lá cadê minha bomba latinha cara pegou bomba latinha e bomba latinha onde aí eu não paraquedas não é até que eu vou levar bomba de latinha eu vou levar ativa esse aqui é sinalizador de estrada eu preciso de uma distração cara bomba de combustível é boa também te ver peraí eu chego a ferro e tac chave de fogos artifício não tem cara sinalizador de estrada só que vai atrair bom é bom para gerar um barulhinho suave deve chamar a atenção de alguns uns enquanto estiver aceso um rufo de itens barulhento só vou levar isso vamos ver o que dá isso aí né cara vamos ver o que dá esse novo pestilento até selecionar que é bomba de que essa bomba aí mesmo bomba latinha fabricando bomba de combustível consiga joga muito em isso é muito sediar esse negócio vou jogar bomba de latinha primeiro três aí vou sair de perto lógico o besta jogar lá um negócio longe lá vamos ver o que vai dar né é com a cara com a coragem aqui viu pessoal que não tem muito item para fazer essa missão ainda é mas vamos ver o que dá dessa gente que morre já é de carro para focar feio já e eu vou fazer tudo para morrer lógico se engane não eu não desisto não cara eu sou duro na queda eu vou comprar mais itens com eles lá ainda não vou deixar a melita eu tô indo para o lucro pestilento neles eu vou fazer o que é que ele aí negócio de suprimento aí tá muito longe negócio de suprimento aí o que é que é suprimento em primeiro vai tá pra trás de mim negócio de suprimento caro é pra um pouco aí tá longe isso aí não tá ah não vou pegar isso aí não se lascar meu o que é que ele tá levando ele tá levando eu nunca tá levando eu nos carla a nossa está estranho você chegar lá mais o negócio do trabalho para me chegar lá agora eu vou agora em o que bravo chega lá logo tá longe assim os caras meu é o que e o país a opa aí o negócio qualquer nem não saiu o lucro já a cara mas que caca é essa meu eu nem não Coloque ele abaixo, mantenha ele abaixo. Pera aí, o que eu penso aqui? Eu não tenho muito o que fazer não, cara. Não tenho muito o que fazer não. Eu vou pegar o que eu vou fazer. O que eu faço agora? Fala ali, track? Eu vou jogar onde esses track? Vamos ver. Vamos fazer as caca nossas de sempre mesmo. Para ver se tem zumbi lá dentro. Para ele saber se tem zumbi lá dentro, cara. O que é esse lugar? É muito louco. Não. Já tá aí. Eu vou ter que comprar mais bomba deles, acho. Vou riscar o pescoço e chegar com pouca bomba aqui. Vai, vamos lá, vai. Vamos lá nos caras primeiro. Se eu tirar o próximo do Plegado, Heart, isso deve se abrir. É, que bonito, né? Eu vou resolver isso aí sozinho. Bom, vai escar, viu pessoal? Vou riscar sozinho mesmo. Vou jogar uma bomba de track lá longe. Não vai adiantar. Bomba de track não é o negócio ideal. Ih, tem zumbi lá dentro, cara. Não é, não é, não é a coisa ideal, cara. Ou bomba de... Olha lá, viu eu já. Tá, não vem não, não vem não, não vem não. Não vem não, cara. Não vem não, cara, não vem não. Não vem não, cara, não vem não. Deixa eu ver aqui que eu escolhi aqui. Não vem não, cara, não vem não. Vou jogar essa daqui, ó. Tem que fazer certinho o negócio, não faz kart, hein. Vou ligar a lanterna aqui pra vista. Pode até ter mais zumbi aqui dentro. Não, não tem nada mais. Pera aí em casa. Pera aí em casa. Um lugar em casa. É, um lugar em casa. Ok, aqui em casa. Ficar no fogo! Hum, não me deixa incação! Pera aí em casa agora, hein. Não, só isso aí né meu amigo. Vamos ver o quê, né? Tem zumbi lá dentro Capaz de vir um selvagem pra ferrar a gente Eu gastei as três munições As três coisas Eu tenho mais uma bomba de cano E mais uma bomba incendiária Deixar na bomba de cano agora Vamos brincando isso né É o bomba de cano né É uma bomba de cano Se tivesse mais duas bomba de cano Acho que dava pra detonar Eu vou ter que arriscar o pescoço Tem um monte de zumbi Agora pra ajudar Já vi ar de longe Toma Não vem não Não vem não O selvagem tá aí dentro né Ai que bonito Ai que bonito Não viu o elemento aí Opa liberou a amostra Liberou uma amostra Tem que fazer certo ainda agora Pra não fazer carga Ok Acabei de destruir o núcleo pessoal Pelo dia Destruir o núcleo sozinho cara Sai fora meu Vem com o graf Ah não destruir não Não destruir não Não destruir não cara Precisa até destruir o núcleo Não destruir não Ai Ai Agora ficou mais dura hein Olha lá o zumbi lá dentro Com a ferragem Agora o balão da eletrack Vou jogar uma bombinha de track pra cá Pra trás lá Vê pra onde que eu vou jogar Pra lá Um outro Um outro e pronto Um outro e pronto Ei, precisamos falar. Venha aqui. Tem o Darth 762. Tem um zumbi lá dentro para ajudar eu agora também. Ah, isso não funciona. Ok. Ah, o Radinho. Você aqui vai ajudar eu. Esse Radinho vai ajudar eu agora. Esse Radinho já vai ajudar. O Radinho vai ajudar eu. O Radinho vai ajudar eu. O Radinho vai ajudar eu. Opa, tem mais aqui dentro. Vou soltar o Radinho ali agora, pessoal. E vou... O Radinho meio longe ali para mim acabar. Detonar esse micro aí. Ih, duro que não vai dar para pegar não. Vou botar no carro. Vou botar no carro, guardar as coisas lá. Você não vai adiantar nada. Olha o Radinho. Olha o Radinho. Vou deixar aí que vai para guardar aí. Vai para guardar? Ai, filho. Ai. Essa roscada aí é violenta, hein. Vou usar a bandagem. Vou pegar esse Radinho doido aí agora. Vou ir até um negócio aqui. Falta aí. Não para. Não monta no carro, meu cara. Vai chamar atenção do zumbi chato lá, meu. Pega no Pesta aqui. Vou jogar para cá agora, ó. Pesta e coisas aqui. Cadê? Vou pegar essa peça. Vou jogar para dentro e falar para mim. Isso. Agora vou soltar o Radinho, pessoal. Longe aqui. Tem zumbi ali também para ajudar a gente mesmo. Aqui está bem escuro, pessoal. Não se engano, não. Bem escuro. Bem escuro mesmo. Vou soltar o Radinho aqui, ó. E essa foi a última. Olha eles escutando todo o som, ó. Cabe. Cara, eu acho que tira isso. O som de um Radinho. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Agora se manda. Ah, não deu para matar esse núcleo aí ainda, cara. Ah, pobre. O que esse Screamer vai trazer a linha, cara. E não sobe no carro mais agora. Isso eu acho gozado. E tem um Screamer pra ajudar a gente ainda, que eu não sei onde ele tá. Olha ele ali. Pô, velho, ouço, hein, cara. Não deu pra matar o Screamer. Ó, não matei o Screamer e não deu. E não dá pra matar um zumbi. Não dá pra subir no carro, cara. Olha que situação que eu tô agora, meu amigo. É o fim da linha mesmo. Não dá pra subir no carro mais, meu irmão. Eu tenho que montar no carro, né, pelo jeito. Olha, não dá pra subir no carro, meu amigo. Fala sério. O carro roscou aí, se eu lasquei, né. Vai, filho, vai, 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 sai daí. Tô doido, então, que eu perder pro seu zumbi, pão da bola, hein, mano. Esse núcleo eu vou destruir na marra, cara. Tô doido, então. Tô doido, então, que eu vou perder pro núcleo desse. Não vou perder. Nossa, a prova não tá pensando de kit de reparo ali. Mas é isso, ó. A trabalha que tá dando, cara. Vamos matar sozinho o núcleo. Vai, velho. Não era pra ser tão duro, é que eu tô sem equipamento, cara. Não era pra ser feito de reparo. Por que eu preciso de kit de reparo, meu? Tá detonado já o carro assim? Não precisa, não. Vai ter zumbi lá dentro, cara. Vai, errei o tiro. Então, não vai terminar, não. Não vem, não, não vem, não. Vou ver como é que tá as minhas armas, cara. Essa faca boi é uma porcaria, cara. Essa faca boi é uma porcaria, não sei, meu. Agora foi. Agora foi a porcaria. E falei quando eu destruí o núcleo, cara. Tão doido, então. Esses grotescos amontoados de carne começam a dormir cílios e só são despertados pelas ações do jogador. Dentro do território que controla. E é cuidado do território deles, pois quando o núcleo pestilento desperta, ele libera hordas para espalhar infestações continuamente até que seja destruído. Há muitas maneiras de destruir o núcleo pestilento, mas o fogo é articulamento, não tem, não tem, não tem, não tem o equipamento certo. Porque tem o molotov, a ar o certo para destruir. Mas eu não tinha, né. Aí ficou complicado, hein. E ainda fiquei contaminado, hein, para ajudar. Amanhecendo, já tem zumbi. Aqui eu vou lá no núcleo pestilento, pessoal. Enquanto vocês não conseguem recolher todos os equipamentos do núcleo pestilento, ele vai ficar ali mostrando no mapa. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Ele está branco já, tá vendo, ó. Ele liberou uma boa parte do núcleo pestilento, perto da base, já não tem mais núcleo, tá vendo? Ó, ficou uma parte limpa aí, ó. Eu vou voltar lá na missão. Não, 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 não. Mas aí eu vou procurar algumas coisas, quero ver o que tem no núcleo. Dá para procurar aqui e deixar a área segura, né, se você quiser também. Eu vou deixar o núcleo pestilento porque tem muito componente aqui. Aqui eu vou pegar isso daqui. Vou pegar a caixa aqui, vou pegar esse nalgésio. A bala, vou levar essa arma também, vou levar essa mochila. Vou levar essa arma, vou levar a bandagem, e vou levar, opa, não, Jessica é o mesmo? Deixa eu ver, não, não é. Então ficou saco de lanche aí. E aqui tem bastante componente, agora você vai procurar. Mas se tem alguma coisa que estiver igual aqui, a gente leva. Se não tiver, aí eu deixo aí. É, então não dá. Vou deixar aqui o núcleo, pessoal, e depois a gente vai continuar na outra próxima missão, no próximo vídeo. E agora como está bem perto de eu, a gente vai terminar já. Vou começar os barulhos aqui, meia rua. Então vamos voltar para a base, a gente finaliza, vamos voltar lá na missão dos... Nessa missão aí que... Opa, tem, tem, tem coisa da peça aí, cara. Sai, sai, sai. Vem não, vem não. Vem não, cara, não vem não. Vem não. Deixa o saco de outro. Vamos, vamos pegar essa nalga da peça aí, peguei. Vamos ver se dá para colocar. Corta a mala, o negócio da peça. Se dá para pular. A gente ainda vai pegar algumas coisas aí, cara. Essa arma aqui, essa arma aqui é 45, né? Não tem minuto, só é 45 agora. Vou colocar essa mochila lá também. Vou botar três espaços, vou dar uma vasculhada aqui. Aí depois a gente já para. Eu queria parar logo, porque agora começa o barulho, né, cara? Vamos ver. Começa o barulho aqui da rua. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma caixinha. Não vai escolher a área toda, se você vai escolher, aí já fica a área segura, né? Tá, eu não vou levar a ponta de fecha, vou. Cara, uma coisa importante, cara. Aqui eu vou levar. Eu não posso pegar tudo, porque senão ele vai desmanchar, que eu vou perder a localização de onde está. Eu já vou equipar essa faquinha, que ela é melhor. Aqui eu posso vender lá também, no E-Crave. Vou levar o lanche. Aí, vamos. Vou deixar aqui mesmo, vamos embora. Vamos ver se tem espaço no carro agora, se tiver mais espaço, a gente volta aqui de novo ou não. Vamos ver. Não, não tem mais. Vambora, melhor. Já era. Vamos voltar lá para entregar a missão que a gente completou. Vamos voltar lá. Espera aí. Pega o seu carro. Aqui, ó. Agora já não tem núcleo pestilento, já está mais. A área está mais livre, lógico. Vai ter zumbi, mesma coisa que o zumbi roxo. Lá vai ter, se tiver, vai ter. Mas, ela vai estar menos, com menos a... O zumbi vai estar cajido com menos afinco, né? Vou voltar aqui. Que beleza, bateu na menina, cara. Porém, eu estou saindo do carro, eu queria atacar ela. Olha que coisa. Meu Deus. Olha esse carro aqui, pai. Meu Deus do céu. Você vai tomar. Nossa, agora que eu vi que a estamina está no barco ali, rapaz. Deixa eu ver se ela tem estamina para ela vender para mim aí. Por tirar essa cartão de plaga, ele realmente nos mostrou o que você nos fez. É isso aí, ó. Já era a missão Novos Amigos. Ok, levando o caminho. Missão Salvando Amigos, Novos Amigos, fizemos Fortalecer Base, Infestação. Procuramos suprimento no jogo, pessoal. Quem gostou do nosso canal, está gostando do nosso canal, tanto Forceback como PGS e Iron Games. Se inscreva no canal para acompanhar aí o nosso conteúdo. A gente está ficando por aqui nessa missão agora. E é isso aí, deixa eu ver o que tem aqui para negociar. Não tem nada. Então, tome as coisas para... Beleza, vamos ver aqui se não tem coisa. Não dá para negociar aqui nada, cara, com os caras, meu. Tô louco. Ajudando os carros para os caras aqui, ainda ficamos sem negociação. Parabéns, muito bom, muito obrigado. Não dá para negociar nada, não dá para vender nada para os caras. Vamos lá, pé. Vamos botar para a base aqui e finaliza lá, pessoal. Na base que é melhor. Ah, cadê, 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 cadê? Saída aqui, não tem nada. O cara, perdido na saída aqui. Olha, perdido na saída, meu amigo. Vou abrir qualquer coisa e saída. O cara aí. O carro está para cá. Ela está indo aonde atrás de mim? Por que eles estão indo atrás de mim? Não entendi essa, não? Considerando tudo, parece um lugar legal. Sei que não conversamos muito, mas fico feliz por vocês terem vindo para a cidade. Temos muito trabalho a fazer para limpar esse lugar. E agora? Aham. Pronto, é ela. Não vou falar mais nada agora, quero saber. Enche o saco. Missão já foi feita, ganhei cardíaca. Mas por que ela vai junto com a gente, cara? Ela não tem missão, meu amigo. Volte para casa com seus aliados. Ah, que bonito. Eu peguei dois aliados, cara. Ah, mas quebrou em cravo, então. Ai, ai, ai. Eu nem vi isso. Aí brincou. Eita, não é mais comida para gastar agora. Ai, eu não vi isso aí. Que coisa estranha é isso, cara? Isso daí era só para pegar aliado? Ah, me enganaram, hein? Me enganaram, me enganaram. Já não gostei. Já me enganaram, eu não gostei. Até no jogo, o negócio engana-se, cara. É que tem que tomar cuidado para isso aí. Tem o grupo de canibal, tem os caras aí que enganam-se direitinho. Você acaba morrendo. Se duvidar, você até morre. Foram letal, é fácil e horrível. Vou pegar aqui. Vou botar aqui o suplemento aí. Aliado. Vamos bem. Botado, hein? Isso, olha que a munição está cheia. Vamos aumentar o estoque. Preciso aumentar lá. Agora a gente precisa aumentar o estoque, pessoal. E aqui, eu vou colocar isso daqui para cá. Isso aqui também. Isso também, isso também. Isso também, isso também. Isso aí, se eu reparo, vai estar comigo. Vou lá, vou ver o que dá para colocar aqui. Vamos curar aqui o nosso personagem, lógico, né? Vamos curar aqui o personagem. Vamos voltar aqui para o carro. Curar o personagem. Curar o nosso parceiro aí, amigo nosso. Vamos cortar essa bala aqui. Aí, vamos voltar. Pessoal, aumentar o depósito. A mental depósito aqui, pessoal, da... Depósito ele está pequeno, não está cabendo mais material. Quando tem a opção aqui, você tem item, você consegue ampliar. Às vezes você não consegue ampliar. Aí você não tem componente, você não consegue ampliar isso aí. Não chegamos aqui nos novos aliados, quem nos enganaram, né? É isso aí, né? Você dá para fazer aqui o item. A gente pegou um item de cura. Agora eu vou pegar, vou me curar, né? Porque já vim, né? Já usei, já fiquei vivo. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando por aqui mais um vídeo do canal. Tanto vai ser no PGS como no... 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 No Forster BR. Esse vídeo vai ser lançado. São três vídeos que a gente fez. Hoje, né? As missões. Salvando amigos. Fortalecendo a base. Dominando a infestação. É... Fizemos aí novos amigos aí também do... Na questão do... Do encrave. No começo. Jogamos o jogo do começo com vocês aí. A gente agradece, pessoal, que está acompanhando a gente. E a gente vai ficando por aqui no jogo do State of the Key 2, pessoal. Jogaço de sobrevivência zumbi. Muito obrigado. Valeu.